Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Piedade de mim, oh, Senhor, porque clamo por vós todo dia Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu relevo a minha alma Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Oh, Senhor, vós sois bom e clemente Sóis perdão para quem vos invoca Escutai, oh, Senhor, minha prece O lamento da minha oração As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois o Deus e Senhor Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão Oh, Senhor, sóis amor, paciência e perdão